Ah, olá, eu sou a Amy, mas pode me chamar de Amy, me, ou qualquer um, eu vou pra qualquer um também, ah, que falta de educação a minha, hum, hum. Amados coitais, é com o prazer que eu dou as boas-vindas, ou só pra isso, oh, oh, tô difícil, sei o que é preciso, oh, oh, morrer pra ele feito bem, aqui não tem problema, sem dilema, que leal, Uma vida ideal, estou feliz em te mostrar o nosso lar, depois de ver o reino, sempre vou querer voltar, é claro que é temporário, não me leve a mão, porque no paraíso, todo sonho é real, é um paraíso! Espero que eu também tenha sua estadia no céu, Amy, pare com essa brincadeira e entenda. Eles não irão subir? Mas Sarah, nós temos a prova, a Charlie estava certa, eles podem melhorar... Já chega Amy, o Divino já tomou uma decisão, e a palavra dele é lei. Espera, espera Sarah! Me, me desculpa... Me, me desculpa... Me desculpa! Me desculpa! A souris é lei, eu mesmo desculpa! Obrigado.